Que conversa é essa, Juliana? Você me chamou de Juliana? Eu te chamei de Juliana! E agora? Você não está me dizendo que conversou estranho! Eu não conversei, ela não é uma estranha, ela é uma artista da TV. Todo mundo fica correndo atrás dela, os paparazzi. Ah, me dá falta! Fala, 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 fala! O que que houve? O que que está acontecendo? Ela me deu uma proposta de fazer um comercial. Eu ia ser muito famosa, não precisa de book, não precisa de gasto. Eu sou o perfil do comercial dela. Eu não estou acreditando! O que que eu te falei, Juliana? Eu te falei que essas coisas não são tão fáceis assim. Mas, olha, eu sou o perfil, eu vou ser protagonista, eu sou uma estrela. Ela falou que eu sou linda. Olha, eu nunca escutei falar dessa mulher, cadê um cartão? Aqui, ela me deu um cartão. Me dá, me dá, que eu vou checar isso. Mas, não tem que acreditar que nada é fácil assim. Tem que fazer teste. Ela me chamou de linda. Ela falou que eu sou o perfil do comercial dela. Juju, é assim que as pessoas enganam as pessoas, se aproveitam dos sonhos da pessoa para levar por caminhos muito perigosos. Mas, a pessoa falou que eu nunca passo. Juliana! Eu nem correi atrás dos meus sonhos. Eu estava correndo dela, mas eu ia correndo o caminho contrário. E fui assim, correndo para o meu sonho. Ela não é fada madrinha. Ela não é fada madrinha nenhuma. Eu estou muito desconfiada dessa mulher. Eu sempre te falei que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Correndo nos nossos sonhos. Mas, para realizar um sonho, a gente tem que trabalhar. Não é fácil assim. E eu estou achando isso tudo muito estranho. Olha, você vai me prometer agora que você não vai mais olhar para a cara dessa mulher. Mas, é uma chance de ouro. Já para o seu quarto, Juju. O cartão. Já para o seu quarto. Essa menina parece que não aprendeu. O que mais que fazer? É só me criar confusão. Ai, que droga. Tudo para ser tão bom. A mamãe não vai ligar para ela. Eu sabia. Mas, eu vou. Ai, ai, ai. Estou vendo a hora que esse telefone aqui vai aparecer uma mensagem da Juju. Dizendo que aceita. Aposto que deve estar uma briga da mãe dela com ela. E o que que ela vai decidir? Depois que a mãe disser que não, menina. Você não pode ficar falando que é estranho. É pessoa malvada. Você promete para a mamãe. Eu aposto que ela vai ter a brilhante ideia de mentir para a mãe. Daqui a pouco esse telefone vai tocar. Quer ver? A mamãe está indo correndo pegar uma conta no banco. Sua avó está lá no quarto. Tá. Tá bom. Tá bom? Ó, se comporta. Sua avó já é idosa. Não vai criar confusão aí não. Tá bom? Tá. Tchau, mãe. Tchau. Fica com Deus. Mãe, você acha da gente sempre seguir os nossos sonhos? Sempre correr em frente até conseguir? Sempre. Nunca desistir dos nossos sonhos. Isso que a sua mãe te ensina desde que você era pequenininha. Lutar, fazer o impossível? Sim, com responsabilidade. Tá. Então tchau. Tchau. Cuidado aí, filho. Ela falou que eu posso correr todas as minhas sonhas e fazer o impossível. Então é isso que eu vou fazer. Tão correndo. Mas é isso que dá. Mentir é uma coisa muito feia. A tia Milena que está dizendo crianças que mentem para os seus responsáveis estão correndo risco de acontecer coisas horríveis. Não pode mentir para a mãe. Mas ela não aprende, né? Então? Daqui a pouco vai chegar a mensagem dela. Até que está demorando. Vou aproveitar que a minha mãe saiu para adicionar a Milena aqui nos meus contatos. Deixa eu ver. Nossa, ela está online. Vou mandar um oi para ela. Oi. Ai, eu não respondi. Chegou a mensagem dela. Deixa eu ver o que ela escreveu. Oi. Oi. Tá louca. Deixa eu responder. Vou mandar uma mensagem de voz para a bobinha. Vamos lá. Tá gravando um áudio. Nossa. Ela é tão bonita nessa foto. Foto de perfil dela. Como ela é bonita. A Milena. Oi, Juju. Aqui é a Milena, sua fada madrinha. Juju, você precisa vir aqui na agência gravar o seu comercial porque tem outras meninas que estão loucas para pegar a sua vaga, Juju. Enviou. Deixa eu ouvir. Oi, Juju. Aqui é a Milena, sua fada madrinha. Juju, você precisa vir aqui na agência gravar o seu comercial porque tem outras meninas que estão loucas para pegar a sua vaga, Juju. Eu imagino. Deve ser muita menina louca. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração. E tchau, tchau. 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 Obrigado.